A comissão técnica ficou completa com preparador físico e massagista, mas o Independente ainda aguarda alguns reforços. Apenas alguns jogadores ainda são aguardados, mas a comissão técnica do Independente Atlético Clube para o Parazão 2015 está completa. Então, ainda temos carência em algumas posições, né, com zagueira, atacante, de referência e um volante. Essas são as posições que ainda necessitamos trazer atletas, mas, como disse, até o final de semana a gente deve estar com o elenco aí totalmente completo. Desde o início dos trabalhos, eram aguardados o massagista e o preparador físico, mas agora eles já estão por aqui. É, agora a comissão técnica está realmente formada, né, com a chegada do Vanilton, né, que era o preparador físico, e o Gordinho também, né, que é o nosso massagista aí, que também estava com a garotada lá em São Paulo, agora se incorporou também. Então, agora a nossa comissão técnica está totalmente completa, só ainda aguardando definir o elenco, mas acho que até o final de semana a gente vai estar com todo o grupo aí já montado para início do Campeonato Paraense. Vanilton Zambrotti é o novo preparador físico do Galo. É, o Vanilton eu já tinha trabalhado com ele, né, na época eu ainda era jogador. Então, a gente sempre manteve contato, sabemos do potencial dele, o currículo dele dispensa comentários também, já participou aí de grandes equipes como Corinthians, Náutico, São Paulo. Então, acho que nós estamos muito bem servidos na parte da preparação física após a saída do Elton Vera. O preparador físico chegou em Tucuruí nesta segunda-feira. Além de outros trabalhos, ele realizou uma avaliação corporal dos jogadores. Chegamos ontem, né, chegamos ontem de São Paulo e já iniciamos a pré-temporada nossa, né, já eles já fizeram umas três baterias de trabalho físico aqui em Tucuruí antes da gente chegar, né, e ontem iniciamos e hoje demos sequência com o percentual de gordura que a gente entende, a ciência esportiva entende também, que é de tamanha importância. O jogador futebolista profissional está dentro de um padrão, né, para eles correm, assim, uns 90 minutos com qualidade, né, de 8% a 10% o percentual de gordura deles, né. E é normal, né, no início que eles ficaram uns dois meses, um mês e meio parado ali, é normal que eles venham acima do percentual, né. A média, a maior parte do grupo, né, com exceção de alguns jogadores que se cuidaram nas férias aí, chegou com um percentual de 8 a 10, que é o que a gente está pretendendo fazer. Mas a maioria está fora do percentual e a gente entende que uns 15 dias de treinamento, de suplementação alimentar, de repouso, né, que é muito importante também, eles vão chegar no ideal, que é 8 a 10%. E assim como a maioria dos atletas que nós acompanhamos durante a avaliação corporal, o volante Dudu, de 28 anos, vindo de Belém, precisa aumentar a massa magra. A avaliação é importante, né, no início do trabalho aí que a gente faz, o professor cobra aí da gente bastante, né, o desempenho fisicamente, então esse trabalho é sempre importante na pré-temporada, para que lá na frente o nosso trabalho venha a ser, se dá tudo certo. A gente bate muito nessa tecla aí, né, que diminuir a massa gorda, do metabolismo fisiológico deles, né, e aumentar a massa magra. Esse objetivo nosso é esse aí, a próxima avaliação que a gente for fazer, com certeza eles vão aumentar, tem que aumentar a massa magra para o atleta ficar mais forte, né, quanto mais músculo, você aumentar uma média de uns 2 quilos de massa magra, de músculo no corpo, 2 a 3 quilos, o atleta, lógico, fica bem mais forte, né.